Olá, eu sou o Francisco Dizigo Studio e bem-vindos a mais um vídeo eu sei que tenho demorado a pôr vídeos aqui no canal o canal está bastante parado o último vídeo que eu pus aqui foi um até já foi um pequeno vídeo que eu fiz na quarentena eu não queria falar muito sobre o que se passou acho que já estamos todos um bocadinho de fartos desta história de pandemias e de quarentenas a vida já voltou mais ou menos ao normal, já voltámos ao trabalho eu e a Pipa, por sorte temos tido alguns trabalhos tem-nos chamado para algumas coisas e o teor deste vídeo é mesmo esse, é para eu vos mostrar um dos trabalhos que fizemos que nos deu mais trabalho que nos esforçámos ao máximo para fazer uma coisa impecável um cliente já conhecido nosso que é a White Clinic e o Dr. Miguel Stanley fizemos um vídeo dos 20 anos fazem 20 anos e fizemos um vídeo comemorativo, é um trabalho de pesquisa filmámos muito a clínica nos últimos tempos e então usámos muito a nossa footage para fazer este vídeo, mas também fomos buscar footage de outros vídeos da White Clinic antigos, porque como é um vídeo de 20 anos tivemos que ir buscar muitas informações e muita footage antiga para complementar o vídeo fizemos também uma voz off que é a Pipa, a Pipa fez a voz off fica aqui o vídeo espero que gostem eu estou a mostrar-vos também porque é um bocado quer partilhar um bocadinho o que eu faço o que a Pipa faz e é um bocado, é o nosso portfólio quer comentem o que acharam o que é que melhorariam o que é que vocês acham que podia ficar melhor e se gostarem também podem comentar o que gostaram essas coisas todas se é a primeira vez que estás aqui, subscreve põe gosto neste vídeo e eu estou sempre a prometer que vou pôr mais vídeos, mas acho que não posso fazer essa promessa vamos pôr um de vídeos quando der, quando conseguirmos estamos neste momento finalmente a passar um fim de semana fora da zona de Lisboa mas quis-vos mostrar este trabalho, este vídeo espero bem que esteja tudo bem com vocês é, connosco está tudo bem pá, isto hoje em dia podia estar melhor, não é? mas dentro de tudo estamos bem estamos animados para o futuro e espero que vocês também se animem para o futuro o futuro está aí às nossas portas e temos que ter confiança e vamos em frente abraço a todos 20 anos 20 anos a transformar vidas e sorrisos desde 1998 até agora da primeira clínica até à clínica atual temos sempre sido os pioneiros nas técnicas e tecnologias disponíveis para a medicina dentária compromisso e entrega que proporcionamos aos nossos clientes são eternos são múltiplos os momentos assim mas os sorrisos de cada um esses são únicos para nós segurança saúde bem-estar felicidade estabilidade são alguns dos valores fundamentais da Waypoint o que é que nos motiva? bem orgulhem fazer sempre o nosso melhor a paixão em devolver saúde a quem nos procura criar felicidade cuidar de pessoas e sorrisos perguntam-nos porquê o fazemos só nos ocorre como não o querer fazer? uma das clínicas dentárias mais avançadas do mundo desde 2008 usamos sempre nos nossos diagnósticos exames radiológicos de 3 dimensões que permitem conseguir um melhor e mais fiável planeamento temos uma equipa sempre presente de enorme experiência e multidisciplinariedade que permite uma resposta em tempo real a qualquer problema que tenha uma clínica das primeiras clínicas que se afirmaram totalmente digital do diagnóstico ao planeamento até ao resultado final está equipada com todas as tecnologias mais avançadas na área da medicina dentária tornando os seus resultados totalmente previsíveis todos os anos tecnologias inovadoras chegam à White Clinic e algumas são as primeiras a serem produzidas no mercado a nível europeu ou até mundial usar hoje a tecnologia do amanhã as filosofias criadas pelo Dr. Miguel Stanley orientam a prática da medicina dentária de excelência desde a Slow Dantistry que promove a prática de uma medicina dentária com tempo, segurança e conforto à qual juntamos a filosofia No Health Smiles onde qualquer tratamento deve e tem de ser pensado como um todo criando um sorriso saudável estável e duradouro são estas algumas das razões que tornam a White Clinic num dos leading dental centers of the world Olá, a Clínica White faz 20 anos e eu quero deixar aqui os meus parabéns e um grande beijinho a toda a equipa Olá, estou aqui para dar os parabéns à White Clinic ao Dr. Miguel Stanley e a toda a sua equipa maravilhosa são 20 anos de muito profissionalismo de muita inovação de muita simpatia e de muito carinho que venham muitas alegrias pela frente Os meus parabéns e um grande beijinho a toda a equipa não só pelo aniversário mas por serem sem dúvida nenhuma a melhor clínica a melhor equipa e eu agradeço-vos sempre muito o carinho com que me tratam em tantos anos que cuidam de mim parabéns a todos parabéns a toda a equipa parabéns a ti Miguel e obrigada e sempre juntos beijinhos Dr. Miguel Stanley meu nome é Miguel Stanley fundador e diretor clínico da White Clinic é a peça-chave para o reconhecimento nacional e internacional da White Clinic continua a ser um dos motores disruptivos na busca constante pelo melhor que há para oferecer às pessoas e aos seus pacientes maestro é líder de opinião pelo mundo fora é dos médicos dentistas portugueses com mais palestras e países visitados de sempre tem licença para praticar medicina dentária em Portugal no Reino Unido e no Dubai pioneiro tem ao seu dispor tecnologia inovadora e é referência das maiores marcas ligadas à indústria da sua área foi nomeado como um dos top 100 melhores médicos dentistas do mundo pelos seus pares cirurgião implantologista e reabilitador estético conceituado tem nas suas mãos e não só a capacidade para fazer as pessoas sorrirem de novo em 2005 foi o primeiro médico dentista em Portugal a iniciar uma série de programas televisivos em horário nobre três temporadas de Doutor Preciso de Ajuda e duas temporadas de Dr. White melhorando a saúde dezenas de pessoas e marcando uma revolução na televisão portuguesa este sucesso nacional e as suas capacidades fantásticas não passaram despercebido tendo em 2013 sido convidado para fazer parte da equipa do programa The Doctors nos Estados Unidos da América mas não é só nos palcos ligados à saúde que está presente pelos seus pensamentos e filosofias foi convidado a participar nas conferências TED Talks onde desconstrói a medicina dentária cria tendências de pensamentos e partilha a sua visão global junto dos mais influentes a nível mundial em 2018 volta a alcançar mais um feito histórico quer a nível pessoal quer como médico dentista quer como português é protagonista de um documentário para National Geographic sobre o futuro do sorriso marcando assim um novo paradigma entre a saúde oral e a tecnologia em 2020 continua publica um artigo de opinião e torna-se capa de uma das mais conceituadas revistas internacionais da medicina dentária recebendo louvores de imensos profissionais dos mais diversos países independentemente das mudanças que aconteceram independentemente das dificuldades criadas pela pandemia no início do ano o Dr. Miguel Stanley não parou de procurar para continuar a trabalhar e de chegar aos quatro cantos do mundo com as suas mensagens visões e filosofias para que uma melhor medicina dentária possa ser praticada no futuro e que favoreça todos aqueles que mais precisam podemos contar de tudo isto e ainda muito mais com a qualidade a que já o habituámos e com a segurança ainda mais reforçada porque essa é a nossa missão esperamos por si White Clinic e com a cabeça at-t-t-u Legenda por Sônia Ruberti